Tem 13, processo 48.500, 932.13.71. Recurso administrativo interposto pela empresa elétrica Dragantina S.A. em face do AI 393TN 2321 de 2012, lavrado pela Agência Reguladora de Saneamento de Energia do Estado de São Paulo, que aplicou penalidade de multa devido ao descumprimento das metas dos índices de qualidade do teleatendimento para se concessionar no ano de 2011. Diretor relator, doutor Romil Manizete Rufino. Em 21 de agosto de 2012, a SESP lavou a autoinflação 393, aplicando a empresa elétrica Dragantina S.A. penalidade de multa no valor de R$ 42.760,00 pelos descumprimentos em 2011 nas metas dos indicadores de qualidade do teleatendimento. No caso, índice de nível de serviço, o índice de abandono e o índice de chamadas ocupadas, conforme apresentado na tabela. Então, a tabela mostra aí em cada um desses dos índices de teleatendimento, nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio e junho, quais são os limites, as metas, o que foi apurado e o nível de transgressão. Em 5 de setembro de 2012, a Dragantina interpôs recurso ao citado auto de infração, requerendo seu encerramento ou apuração do valor da infração dentro da metodologia de cálculo previsto na legislação, caso, alega a empresa que isso não foi observado, possibilitando, assim, uma eventual contestação em atendimento ao princípio constitucional da ampla defesa. Em 25 de janeiro de 2013, a Arcesp, no exercício de seu juízo de reconsideração, decidiu pela manutenção do auto de infração e envio dos autos a ANEL para apreciação em instância superior. Em 17 de julho de 2013, considerando a alegação da Dragantina de que teria sido impossibilitada a contestar o cálculo da 12MT utilizada na composição do auto de infração, a SFE enviou à concessionária o voto e o relatório do diretor relator do processo na Arcesp para manifestação, a qual foi encaminhada pela distribuidora em 30 de junho de 2013. Portanto, sanou aquele alegado vício lá no processo. Em 16 de agosto de 2013, a SFE manifestou-se pela manutenção da penalidade aplicada e o relatório. Procuradoria. A procuradoria não fizeram parecer nesse processo, mas só faço um comentário na linha de outros pareceres anteriores, que, embora tenha se corrigido aqui a irregularidade, já que o auto de infração não tinha a motivação adequada da dosimetria, isso só surgiu no voto lá da Arcesp, que a SFE corrigiu encaminhando a cópia do voto para manifestação da empresa, para que tenha alguma recomendação, algum trabalho junto à Arcesp, para que ela adeque aí o seu rito de auto de infração, para que eles passam a conter motivação adequada, mas, considerando esses aspectos, já sanado aqui a irregularidade, opina pela manutenção do auto de infração. Então, em seu recurso, a Bragantino informou que a Rede Energia havia implantado uma central de teleatendimento conjunta para as suas empresas do sul e sudeste, com o objetivo de aproveitar o benefício representado pela distância entre as áreas atendidas pelas distribuidoras, uma vez que os eventos naturais que ocasionam o aumento do número de chamadas não deveriam ocorrer simultaneamente em todas elas. Tal procedimento permitiria a manutenção de um quadro para atendimento de um volume de ocorrência acima do normal, mas dentro de limites aceitável. Concessionária alegou, entretanto, que no período fiscalizado houve a ocorrência de eventos simultâneos, surpreendendo todas as distribuidoras sem tempo adequado para a contratação de atendentes. Assim, entende que a agência deveria reconhecer seus esforços no atendimento eficaz de seus clientes, acatando seus argumentos para arquivar o citado autoinflação. Demais, após ser instada pela SFE, a manifestar-se, a Bragantina discordou da consideração da sanção relativa ao processo de final de 17, 92, 2009, como irrecorrível por haver recurso judicial ainda pendente sobre a questão e solicitou o encerramento do auto de infração ou a conversão da penalidade em advertência. Conforme expôs a SFE, em sua análise, a resolução 414-2010 prevê que, na ocorrência de dias atípicos, os registros observados nesses dias não devem ser considerados para o calvo dos indicadores mensais. Dessa maneira, se não houve expurgos, é porque não houve caracterização de dia atípico e, portanto, o volume de ligações observado fazia parte da demanda normal a ser atendida pela distribuidora. Sobre a questão da dosimetria, o argumento da concessionária também não deve ser acolhido, uma vez que, estando a decisão transitada em julgado no âmbito administrativo, a sanção já é considerada e recorrível para fim de estabelecimento da penalidade a ser aplicada. Ademais, não identifico o baixo potencial ofensivo que pudesse justificar a conversão da multa em advertência. Dessa forma, convijo com o posicionamento da SESP e da SFE no sentido de manter a penalidade aplicada. Consoante precedente decidido pela diretoria na reunião de número 17, em virtude da concessionária estar sob intervenção administrativa, aplica-se o regime excepcional de sanções e a multa hora combinada ficará com sua exibilidade suspensa até o termo final da intervenção desde que haja renúncia à prescrição. Então, do exposto do que consta do processo, voto por conhecer e não dar provimento ao recurso administrativo interposto pela empresa elétrica Bragantina em face do autoinflação 393, lavrado pela SESP mantendo-se a penalidade de multa no valor de R$ 42.760,68 e também declarar que a multa hora combinada ficará com sua exibilidade suspensa até o termo final da intervenção desde que a concessionária renuncie à prescrição mediante termo nos autos do presente processo. Em discussão? Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Então, proclamo que a diretoria decidiu por conhecer e não dar provimento ao recurso da Bragantina mantendo a multa aplicada e também declarar que a multa hora combinada fica com sua exibilidade suspensa até o termo final da intervenção desde que a concessionária renuncie à prescrição mediante termo de auto do presente processo. Próximo item.